Quando se fala em produtos transérmicos, tem duas modalidades. Existem farmácias hoje que trabalham com adesivos, os pestes transérmicos, mas é um pouquinho mais desafiador, digamos assim, no sentido de estudar a liberação desse fármaco. E temos os veículos onde nós vamos incorporar o ativo. E esses veículos, eles podem ter várias formas farmacêuticas, como loções, cremes, pomadas e géis. Contanto que tenham estruturas que carrem, que contribuam com a permeação cutânea. São os permeadores transcutâneos, na verdade. Independente se for loção, gel, pomada, eu preciso garantir que esse ativo atravesse a nossa pele. Ele atinge camadas mais profundas da nossa pele, de forma a garantir a permeação e atingir a microcirculação.